Pedro Scubi e Neymar viraram o assunto do dia. Isso porque a influenciadora Sofia Barclay participou do programa Chupim da Metropolitana FM e revelou que os parças já tiveram uma relação mais íntima. No bate-papo, ela afirmou que Neymar e Pedro Scubi ficaram durante uma festinha promovida pelo jogador no período da pandemia, em 2021. Sofia estava em um quarto escuro com os dois e mais pessoas e na entrevista ela chega a contar detalhes do ocorrido. Tirando a roupa pra cá, voava pra lá, cada um se pegava, um com o outro. Pedro Scubi e Neymar, Neymar Pedro Scubi. Calma, 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 calma. Não, não, pera, não. Como é que é? Um com o outro. Mas quem com o outro? Desculpa o termo, mas quem? Os dois e o outro. O quarto estava escuro, gente. Eu sei que os dois e o outro. O Pedro Scubi com o Neymar? Nossa, subiu um cheiro de b**** naquele quarto, meu Deus.